Primeira coisa, template, que nem eu falei. Essa é uma forma muito boa de tu fazer sites muito interessantes e legais. A melhor forma de buscar referência é olhando o template pronto. E para quem não sabe, template é um modelo, né? É um modelo de um site pronto. Eu vou mostrar aqui, já compartilhar a tela para mostrar alguns sites que tem templates. Mas é isso, ele é um modelo pronto, né? Já está totalmente pronto. Codificado, já está HTML, CSS, JavaScript. Tem template que tem React, Next, Vue. Tem template que tem todas essas tecnologias. Mas tem templates que não tem também. Aí tu tem que dar uma olhadinha para ver o que tu quer, né? Inclusive, pegar um template pronto, se tu tem um dinheirinho para investir, pode ser um jeito interessante de tu até aprender com o framework. Aprendendo o Next, compra um CMS. Tem alguns ali que não são tão caros, sei lá, R$30, R$50. Aí tu consegue pegar um template que é gigantesco, tem um monte de coisa lá dentro, que foi feito com o Next, foi feito com o React. Só não sei se vai estar do melhor jeito, né? Mas eu imagino que vai estar bem feitinho. A maioria está, né? Pode ser que tenha algum que não esteja tão bem feito, mas aí tu tem que dar uma olhadinha antes de comprar, né? Mas tu consegue pegar templates muito bons. Templates realmente que tu não conseguiria fazer sozinho. Provavelmente no início, porque tu não tem essa experiência que eu falei, né? O teu site ficaria bem mais feinho. E, como eu falei, eu já peguei bastante template para fazer meus projetos aí quando eu estava começando. E tem uns sites que são bem bons, assim, para isso. Se tu digitar no Google aí, template de site, tu vai achar alguns sites. Eu trouxe aqui um site para mostrar para vocês. Ó, esse é um site, por exemplo, de template. O templatemonster.com. Então, esse é um site que dá para vocês procurarem por modelos aí prontos de sites prontos na internet. Tu consegue ter vários tipos aqui, né? Aqui ele já te dá as opções, ó. Tu consegue um modelo de WordPress, de HTML, Shopify, enfim. Vários tipos, né, que tu pode usar. A gente pode dar uma olhadinha nos HTML, ó. Vou clicar aqui. Ó, ele deu 5.300. E daí tem de tudo que tu pode imaginar. Deixa eu até dar um zoom. Acho que agora está melhor de ver. Então, ó, tem um monte de templates prontos de sites. Que nem eu falei. Alguns templates bem legais, bem bonitos, que tu pode, poderia usar. Alguns estão aí 14 dólares, 19 dólares, 30, 60, 14. Então, varia, né? Esses valores aqui desse site variam. Ó, posso botar aqui na busca, por exemplo. Eu quero fazer um site, sei lá, peguei um frila. Um site com uma pizzaria. Vamos ver se ele tem pizza. Ó, pizza, HTML, website, templates. Vamos ver o que ele dá aqui, ó. Olha, uns, uns, alguns, esse aqui não é bem uma pizzaria, né? Mas esse aqui já é mais uma coisa relacionada com comida. Vamos abrir ele aqui, deixa eu ver. Ó. Cadê o preço? Estava ali, né? Aqui, ó. 39. 39 dólares, personal license. Aqui, isso aqui é importante vocês olharem sempre nos sites que tem templates. Porque ele diz ali, ó. Essa licença pode ser usada para uso pessoal. Com essa licença, você não pode revender ou redistribuir o template. Ou os produtos finais baseados no template. Daí tem o commercial license. Com essa licença, você e seus clientes podem criar até cinco diferentes sites diferentes. Essa licença permite que você transfira ou revenda os produtos baseados no template. Então, se tu quer fazer um freela, seria legal tu comprar o commercial license. Eu acredito nesse caso aqui, porque daí tu vai poder, não vai ter problema. Eu não sei se, eu não entendi muito bem se é para revender nesse caso aqui. Resell the end products, websites based on this. É, é isso, né? Tu deveria usar o commercial license se tu quiser vender. Esses sites são bem legais, porque tu consegue ver a demonstração. Ó, se tu clicar aqui nesse botão, ele sempre tem um live demo. E daí tu consegue ver como é que vai ser o site realmente final aqui no navegador, né? Então, ó, ele tem um slider, tem um menu aqui, ó. Um menu que ele dá um fade, né? Ele faz uma entradinha, uma animaçãozinha. Então, ele é bem legal, né? É um template que, que nem eu falei, provavelmente melhor do que a gente faria aí quando a gente está começando. Com certeza. Porque tem várias animações prontas, né? Tem algumas coisas que já são prontas e que vão te ajudar. Ó, tem menu. Às vezes tem até mapa. Ó, ele está dizendo que não carregou corretamente. Então, esse mapa aqui desse template já está com algum tipo de problema que tu teria que arrumar. Se tu comprasse ele. Mas, geralmente, eles têm suporte também, esses templates. Então, ah, não está funcionando alguma coisa. E tu mexeu lá e tu não conseguiu resolver. Pode estar com um bug, daí tu pode entrar em contato com o suporte e eles vão ajudar a resolver o problema. Então, esse aqui é um exemplo de template, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó. Tem várias coisinhas, ó, que vocês podem adicionar, mas daí vai encarecendo, né? Bastante, inclusive. Aqui, ó. Aqui eles dão seis meses de suporte por 12 dólares a mais. Poderia tirar, se tu não quiser. Aí vai ficar só 51 dólares, por exemplo. É que nem eu falei, né? Ah, 51 dólares. Hoje, 51 dólares é 250 reais, né? Mais ou menos. Tu vai fazer um site para uma pizzaria perto da tua casa e tu quer cobrar 600, 700. Daí tu poderia botar esses 250 no valor. Então, ah, tu quer cobrar 600? Então, bota 250 no valor e cobra 850. E aí tu coloca o valor dentro, né? Tu não pega e coloca no valor final o preço do template, só que o preço que tu tinha pensado de colocar, né? 600, porque daí se tu fizer isso, tu vai, na verdade, tu vai estar ganhando 350, porque tem que descontar os 250 do template. Então, né? Quer ganhar 600? Bota 250. E daí vai ficar 850 para fazer o site, né? Porque tu vai ter que fazer outras coisas, né? Primeiro, tu não vai conseguir usar ele do jeito que ele está perfeitamente, porque tu vai ter que mudar, mexer, né? Tu vai ter que modificar coisas. Tu vai ter que fazer toda a parte de tradução dos textos. Tu vai ter que adicionar os textos do cliente. Tu vai ter que... Alguma configuração, customização, tu vai ter que fazer. Parte de, sei lá... Às vezes, tu tem que fazer uma parte de view de formulário. Então, vai ter um desenvolvimento, né? Não é como se tu fosse pegar o site e usar ele exatamente do jeito que ele está. Tu vai ter que desenrolar ali para desenvolver alguma coisa. Então, por isso que, né? Tu vai cobrar pelo teu serviço também, né? Não é como se tu fosse comprar um template pronto e vender para a pessoa e vai lucrar em cima de uma coisa que é, sei lá, que tu não fez quase nada. Tu vai ter que fazer sim. Tu vai ter o desenvolvimento. Tu vai ter que fazer a hospedagem do site. Provavelmente, tu vai ter que dar algum tipo de manutenção. Então, tem um valor do teu serviço que tu vai ter que cobrar. Então, esse é um dos sites. Quais os outros sites que a gente tem aqui? Deixa eu ver. Tem outros sites que são bem conhecidos aí, que é o Envato. Tem o site do... Deixa eu ver se o Envato está aberto aqui. Não. Mas eu abro aqui. Tem o Envato e tem o Team Forest. São dois sites bem grandes, né? O Envato é esse aqui. Envato Elements. Elements.envato.com Então, se tu quiser olhar depois também. Aqui eu já botei uma pesquisa. Template Site Doctor. Então, sei lá. Tu quer fazer um template de um site para um médico. Para uma médica. Enfim, uma profissão mesmo. Uma pessoa que tu conhece que é médico, médica, dentista. Enfim, poderia usar um template também para se basear para fazer uma coisa legal, né? Por exemplo, esse aqui. Vamos ver esse aqui. Quanto é que está esse aqui? Deixa eu ver. O preço. Aqui ele mostra os tipos de arquivos. HTML, CSS, JS. Ele tem... Está meio pequeno, né? Ele tem o CSS, JS. Ele tem responsivo. Aqui tem a licença, né? Então, é legal tu ler também. Aqui ele mostra o que tem. Efeitos e animações CSS incríveis. Código otimizado. Mapa do Google. Enfim, tem várias funcionalidades que esse template aqui tem. Eu não achei o preço ainda. Deixa eu ver. Cadê o preço? Ah, tá. É que o preço do Envato é diferente. O preço do Envato, tu... Aqui, ó. Preços. Tu paga mensal. Então, por exemplo. Ele te dá uma assinatura de 16 dólares e 50 por mês. Não é tão barato. Mas pra galera que já está fazendo mais freela, já está trabalhando aí com isso, né? É barato, se tu for ver. Porque o Envato tem muita coisa. Tem modelo de vídeo, banco de vídeo, música, template, imagem. Tem um monte de coisa que tu consegue usar, né? Então, no fim das contas, acaba sendo barato se tu for uma pessoa que usa muitos assets, né? Muita imagem, muito vídeo. Ele já te dá tudo se tu tiver uma assinatura, tá? Tá? Quer assistir esse conteúdo completo? Então, se inscreve aqui no nosso canal. Dá uma olhada em todos os nossos vídeos. E não esquece de ativar o sininho pra não perder os vídeos novos também, beleza? Um abraço.